A gente está aqui, a gente está com os fatos por horário, porque o combinado é para a gente fazer livre, a gente vai ver, porque a gente está tendo bem bom, né? Toma café, conversa, tenta em casa, não tem, né? Como já sabia que ele ia a parte boa, você estava na escola, porque eu estava aqui, então, a gente não vê, aliás, eu vou dizer para vocês, quando o mundo quiser curso aqui no São Paulo, sempre tem lista, não é só nos eventos, nos cursos também tem. Então, se alguém está na dúvida dos cursos aqui pelo conteúdo, pode ser pela comida. Eu fiz o curso há cinco anos, né, Cris, sabe? Cinco anos, e assim, já tinha, e essa papiota continua firme e forte, então, assim, o incentivo, tá? Gente, é muito bom, é muito bom, é muito bom. Eu fiz o curso aqui, a gente tem que ir na outra escola. Bom, pessoal, bem-vindos. O pessoal que está online, nos escuta, nos vê bem? Estou vendo o Rogério ali, bem-vindos todos. Fico feliz que vocês possam participar conosco e bem-vindos vocês aqui, pessoalmente. Eu sou Ana Paula Zamper, eu sou, acabei de comentar, eu sou velha da casa aqui, né, da São Paulo, eu entrei na São Paulo há mais cinco anos e nunca mais saí. Eu fui aluna da Cris, a primeira turma da Cris daqui no curso de conselheiros, a segunda do curso da São Paulo. E, assim, a São Paulo, a gente entra e não sai mais. Se você entra achando que o curso tem começo, meio e fim, ele tem começo, meio e nunca tem fim pela comunidade, pelo network, pelo relacionamento que a gente cria, pelo conteúdo, pela troca. Então, é muito prazeroso estar aqui. Eu trabalhei com o Rio Anos da IBM, quando eu fiz o curso, inclusive, o curso foi um dos pontos de planejamento meu, de mudança de carreira. Diego, que está aqui comigo, era meu braço direito de curso humano da IBM e me ajudou nesse processo aqui. Isso foi um dos responsáveis pela minha mudança de carreira e a gente trabalhou muito nesse plano, mas eu posso dizer que o curso aqui de conselheiros foi uma grande semente dessa minha mudança. Eu sou hoje conselheira, sou diretora executiva do IBEP e acabei de assumir a função de diretoria do curso de lead in digital invention de transformação digital aqui da São Paulo. Então, eu estou muito feliz porque é uma paixão minha a questão de tecnologia e também a São Paulo me apaixonou, comentei, estou aqui no ensaio. Então, espero que vocês gostem. Nós estamos entrando, hoje a mim, hoje a mim também é aluna, nós estamos entrando na terceira turma do curso de lead in digital reinvention. Esse evento faz parte do lançamento da terceira turma, temos alunos aqui da primeira e da segunda turma, alunos de outros cursos, isso que é legal, essa troca. E esse curso visa a gente trabalhar um pouco na questão da transformação digital no TRIPED, tecnologia, liderança e ferramentas. Então, ele é um curso para líderes que buscam como implementar, como vivenciar, como mudar a cultura das empresas através da aplicação sustentada da transformação digital. A gente estava até discutindo com a Sarah e com a Cláudia, semana passada, do WC, a Correio da Camila, e uma delas perguntou para mim, não seria muito mais fácil, às vezes, a gente aprender sobre transformação digital, a gente contratar uma consultoria? E, óbvio que ela é fácil, né? Mas aí, depois que vocês ouvirem o meu falar, vocês vão me dizer... Qual é a ideia, meu amor? Tem isso como sustentável, você não impacta a mudança da cultura, você não impacta o behavior do tipo, né? E na nossa própria cabeça. Nós, aqui, como líderes, somos treinados para sermos líderes totalmente resolutivos, né? Então, esse é um grande desafio que a gente tem hoje. Então, mais uma vez, agradeço a todos vocês. A ideia aqui do painel é o Moussa vai fazer uma introdução, a Adriano Moussa é o mentor, que lidera todo o conjunto acadêmico, fui CEO da Great Places to Work, ele fez a formação do Luiz, e ele vai mostrar um pouco a aplicação do que ele aprendeu no curso, muito voltado para a questão de dados e de liderança, cultura, a questão da transformação na cultura. Eu e Moussa vamos fazer meio que uma conversa com o Rui, que vai mostrar no chat, e fiquem à vontade para fazer perguntas. O Rui vai falando, se vocês terem perguntas durante, fiquem à vontade, a gente só organiza aqui pela questão da transmissão, mas é a pedido do Rui, a gente quer fazer uma coisa um pouco mais interativa, para vocês realmente aproveitarem e ele também. Então, muito obrigada, Moussa. Obrigado, Ana. Bom dia, pessoal, bom dia a todos. Obrigado por terem vindo, a gente pode voltar a ter eventos presenciais e na remosta também, bem-vindos. Eu acho que o caso do Rui é muito bacana para a gente, porque a escola trabalha com o conceito de aprendizagem não usual. A gente costuma dizer o seguinte, entender é diferente de aprender. Entender é botar para dentro. Aprender é colocar para fora. Ou seja, quando a gente não for capaz de colocar para fora, não aprendeu, a gente entendeu. Coisa simples, a gente pensa, puxa, entendi como é que se cozinha. Eu li minha mãe, eu li meu pai lá, entendi tudo do risoto. Anotei tudo aqui, observei. Você aprendeu a fazer risoto? Não. Eu nem entendi como é que faz isso. Na verdade, só vou aprender se eu começar a tentar, com base no entendimento que eu tive. Mas a gente tem muito esse pilar, defende muito isso. Eu acho que o Rui é um caso, sem querer dar mim, spoiler, lembro. Mas é um caso que ele conseguiu colocar para fora. Ou seja, ele conseguiu, junto com a equipe, colocar para fora, fazer a modificação. E eu acho que isso é super importante. Eu tive um professor em Colômbia, que eu tinha uma frase que popularizou, já não sei nem mais se era dele, mas eu gosto muito de dizer, é assim, é a transformação digital, big data, AI, IoT, cloud, vai preenchendo o bingo corporativo, né? É como o sexo na adolescência. Todo mundo fala sobre ele, ninguém sabe realmente como fazer, todos acham que os outros estão fazendo. Então, todos dizem que estão fazendo também. E é bem isso, né? A transformação digital. É isso que nós, alguém que achar e fazer, tem um abismo, né? Então, assim, e muito na lógica de que, poxa, a GPCW tinha algum processo prévio essencial de digitalização. Essa é uma confusão que a gente tem. Transformação digital não é digitalização, né? Digitalizar é antecede transformação digital. Você precisa ter as coisas em meios digitais, que é a digitalização, para conseguir usar esses dados, para extrair valor de alguma forma. Isso sim é a transformação digital, né? E acho que o Gui tem um caso bem interessante, que dá para compartilhar. Nada fácil, né? A gente acompanhou e sabe que não são só flores, né? Mas, assim, é interessante, que mexeram com os três pés do tripé, que a Ana mencionou. Mexeu com as tecnologias em si, que não são óbvias. Tem aquela famosa frase, né? Dez passos lineares, chegarás ali, eu chegaria no máximo ali na mesa azul, né? Dez passos exponenciais e, dependendo dos expoentes, você chega na lua. Então, a gente não está preparado para pensar exponencialmente. Então, essas tecnologias não são óbvias, nem um pouco óbvias, né? Então, acho que é um pilar importante. O outro pilar de ferramentas, que a forma de trabalhar muda, né? E aí, o pilar, talvez o mais importante, é a liderança, porque ninguém consegue fazer nada disso, né? Não pode ser um voo de galinha, a gente estava conversando, né? Não pode ser um voo... É um voo que demora a sustentação. Então, eu, no último Data Science Day de Colômbia, que eu participei, né? Não é o último, estava o chefe de AI da Amazon. Economista-chefe e chefe de AI da Amazon. E foi interessante, que falaram para ele assim, desde quando você usa AI, né? Uma pergunta mais específica, desde quando você usa machine learning? A resposta dele, para mim, foi maravilhosa. Ela falou assim, olha, eu uso desde quando não se chamava machine learning, chamava estatística, né? Como eu sou da economia, a gente chamava estatística de econometria, né? Mas, então, no fim do dia, é paciência e persistência, é projetos de longo prazo, sustentável e difícil. Para isso, você precisa dos três pés e um monte de liderança. Acho que você vai ficar bem latente aí. Então, quero só agradecer demais, Rui, antes de passar a sua vinda aqui, a sua empresa leve para a gente. Obrigado. E a sua nova prazer. Obrigado, obrigado. Bom, pessoal, bom dia a todos, né? Obrigado por vocês terem vindo, por estar me acompanhando, né? Você convidou dez outras pessoas antes de mim? Ninguém tinha a gente. Porque eu mesmo vou contar um pouco a ele. Porque as pessoas... Eu sei lá, esse negócio de... Pós-pandemia, agora é assim, né? Ninguém quer me presenciar, tá bom? Hoje eu também moro. Eu moro longe agora. Então, vamos... Como encontro a cidade, na primeira... Apesar de você ser o super aluno da Sephora, é a primeira vez que você veio a gente, assim, somente. Na verdade, eu comecei o curso de uma pandemia, quase um ano e meio depois, né? Terminou a primeira vez que eu estou... Eu estou... Nem sabia onde é que era. Bom, pessoal... Vou começar contando para vocês aqui, colocar dois momentos aqui nessa jornada. Ah, antes disso. Tem um monte de slides, mas o importante é a discussão dos slides. Eu queria que vocês interrompessem, perguntassem. Não que eu não chegue até o final, mas é importante a gente debater um pouco, aprofundar alguma coisa do que... Os slides, depois vocês podem olhar, tá bom? Então, eu interrompo a qualquer momento, para o senhor ficar rematos também. Eu queria contar dois momentos aqui nessa pandemia. Sema 1, o dia 13 de março de 2020. Não sei quem lembra dessa data. Sexta-feira 13, exatamente. No dia 11, a OMS tinha decretado pandemia mundial. No dia 13, foi o último dia que a nossa equipe foi no escritório. Aliás, com o botão para lá, nunca mais, porque nem existe mais o prédio. Então, esse foi o início, né? Na nossa sexta-feira 13. E, na sequência, o nosso negócio, nas semanas e meses seguintes, o nosso negócio caiu 70%. Então, esse foi o início aí da nossa jornada, da nossa sala. A cena 2, que é essa aqui, essa foto, 14 de março de 2020, a gente falou exatamente dois anos depois. Esse aqui foi o nosso reencontro, exatamente depois de dois anos. Metade das pessoas que estão na sala nesse vídeo nunca tinham encontrado. E a gente se reuniu em Ubatuba, aqui pelo Brasil inteiro, para celebrar o melhor ano da nossa história. Começando lá com a queda de 70%. Então, eu queria contar um pouquinho o que aconteceu aqui nesse período, tá? Aliás, só para reforçar um pouco a cena 1, todo mundo deve lembrar bem, é que nas primeiras semanas estava todo mundo desorientado, tá certo? Ninguém sabia o que fazer, para onde ir ante a vacina, ninguém sabia quanto tempo ia, eu lembro, amigo, só um que em 15 dias a gente voltaria. Para abrigo, a gente pensava que final de abril a gente voltaria. Exatamente. Aí o amigo me ligava e falava, não, precisamos reunir o pessoal para falar com os filhos, para a gente voltar, porque não dá, né? Não é que está passando o tempo, passando o tempo. Aí o negócio de caindo, os clientes ligando, falaram, olha, não vai dar com essa confusão toda, vamos parar tudo o que nós estamos fazendo, né? Tá bom, né? E aí, para ajudar, nesse momento, um amigo, minha amiga, presidente de uma multilacional aqui no Brasil, ele tinha sido conselheiro do Great Place, conhecia bem o negócio, ele falou, Rui, estou te ligando como amigo, tá? Não como presidente, não como conselheiro, eu acho que o seu negócio vai acabar, tá? Então, sei lá, se você, eu pensaria, eu pensaria em outras coisas, né? Porque o negócio, eu falei, pô, o negócio está tudo ferrado, meus amigos me ligando, não sei o que é, o que me dá da vida, né? Pô, você tem coisa, né? Me exerir, eu não sei. Bom, e aí, então, esse é o início dessa jornada aqui, eu coloquei esses três pontos, eu me orderei um pouco esta noite, mas eu coloquei esses três pontos aqui que eu acho que foram o modelo que a gente se viu nesse período. Não por coincidência, pessoal, um amigo meu, o Claudio Poi, aqui da São Paulo, já estava há mais de um ano tentando me convencer a fazer o LDB. Eu falei, não, Claudio, não dá, não tem muito tempo, vai dar muito trabalho, então, quem está pensando, de fato, dá bastante trabalho, tá? Agora, nós não vamos... Ah, não, não, vem, não é, é bastante puxado, mas por isso também que foi bom. Agora, isso é um pouco para a gente, essa transformação. Praticamente, tudo que eu vou contar aqui é uma influência razoável ou muito grande do que aconteceu durante o curso. começando, né, pelo bate-papo emissão do professor Moussa, no início do curso, que já minha cabeça já começou a ferver, nem lembro quando começou, mas foi... Foi sim, 2021, né? Início de 2021, 2021. Então, já estava, vamos dizer, uma segunda fase aí da pandemia, né? Mas, nós temos que organizar aqui nesses três pilares, tá certo? Onde a gente se apoiou para essa transformação e praticamente todos eles estão nos módulos aí da LBR de alguma maneira, tá? Então, vamos lá, esse slide aqui, pessoal, é o seguinte, agora que eu gosto de colocar no início das palestras, a conclusão, pra saber onde a gente vai chegar, e também se alguém tiver conversa, ou se você tira a foto desses slides, e mostra que você ficou até o final, e quais foram as conclusões. Aliás, eu falarei em reunião com o senhor, então, a gente veio isso, uma vez eu preparei uma apresentação linda para o senhor, um negócio assim, maravilhoso, cheio de slides, começo, enfim, uma coisa sensacional, mais ou menos uns 30, 35 minutos. Depois de 5 minutos que a reunião começou, colocou o alarme de 100, todo mundo saiu correndo no prédio, nunca mais eu desciou, e ele nunca viu meu slide com o senhor, então, agora eu sempre mostro no final o alarme de televisão, porque é no primeiro que eu trabalho, então, isso aqui vai ser o alarme de propósito. Eu agradeço como eu tenho que sair com a senhora. Aí, a gente falou da senhora. Já estou no fim, eu... Mas eu volto, eu saio uma vez. Aí, você depois que, não é boa, eu vou falar das novas técnicas, vai dar. mudou muito, não é? na reunião presencial, aconteceu muito isso, não é? Daqui a pouco, alguém pede o celular, não é? E faz assim, vai começar a... Agora, não volta nunca mais para a reunião, é um bom jeito de você sair de reunião em casa. Aqui, mas vai, no final, caso alguém atenda o telefone, não vote mais. Agora, o resumo quer dizer o quê? A base de trabalho que a gente fez está na cultura. esse foi... A gente já tinha uma cultura forte, né? Fortemente orientada a pessoas, óbvio, até pelo tipo de trabalho que a gente faz. Agora, aquela outra caixinha apareceu depois, apareceu no curso aqui desse programa. Então, a gente era uma organização voltada a pessoas, gravada por pessoas, agora a gente é gravada por pessoas e dados, inteligência artificial. Então, esse foi um trabalho intenso, está sendo, não acontece de uma hora para a outra, mas mudou a característica chave da nossa cultura. Está mudando o perfil de contratação, etc. Então, essa foi uma transformação grande que está na base dessa pirâmide. Lá em cima, está a estratégia, onde a gente está direcionando esse esforço em cima dessa base e estamos mudando radicalmente o negócio. Então, resumindo, contando já o spoiler do final, a gente está saindo de uma empresa, que a gente era em 2020, para 10 empresas, 10 empresas constituídas, formais, consórcios, etc. etc. Como conclusão dessa evolução e uma outra coisa que também era inimaginável nesse processo, temos novas empresas conectadas, por isso que a gente está chamando de ecossistema, mas independentes, mas que geraram uma nova metodologia completamente baseada em inteligência artificial. Não existia assim, nem passaram pela nossa cabeça sobre isso. Então, teve uma mudança de mindset, de modelo mental muito profunda. Então, de novo, a gente gerar uma nova metodologia com uma base completamente diferente do que antes, que era inimaginável. A nossa metodologia tem mais de 25 anos. Ela continua válida, continua gerando muitos frutos, só que a gente está fazendo uma outra coisa agora. se eu não falar demais, eu tenho que contar até o final. E eu coloquei no meio desse sanduíche o cliente, para quem a gente está atendendo. Está saindo uma nova curva de experiência do cliente, toda ela baseada em análise de dados, desde a análise do cliente, uma nova segmentação completamente diferente do que a gente está fazendo, toda baseada nesses estudos, nessas análises, nesse aqui o fundamento. Então, gerando novos produtos, novos serviços, novas certificações, mas ao mesmo tempo a gente está conseguindo dar uma jornada única, conseguir reunir isso em uma experiência com consistência. Então, esse é o resumo da aula. Legal, Fê? Você tem uma pergunta, por favor. quando você fala da cultura, dessa questão do meu jornal, o que você priorizou? Valores ou performance? Tem um chart nosso que é a nossa carta de valores. Vamos falar confiança, agora entrou uma reação gravada por dados, mas em cima dessa carta tem uma frase, que é exatamente essa pergunta. Entre valores, que é essa carta, e performance, ficamos com os dois. Isso é importante dos dois lados, organizações que teorizam muito a performance e que muitas vezes desprezam a cultura, desprezam os valores, desprezam o propósito. Não é só, é tão importante quanto. No nosso caso, é meio ao contrário, a gente sempre valorizou demais os valores, as pessoas, o que está certo, só que talvez em alguns momentos de menos o resultado da performance. Inclusive, a gente chega em clientes e muitas vezes e fala, agora esse negócio não é para a gente, agora eu estou preocupado com o resultado, então não dá para olhar para isso. Não, entre valores e performance, nós vamos ficar com os dois. uma maneira de a gente medir isso aí, se está bem balanceado na organização, é o seguinte, pega a sua reunião de diretoria do comitê executivo ou do estágio. Quanto tempo você gasta nas suas reuniões para cada tempo? Então, quanto tempo eu discuto finanças, quanto tempo eu discuto cliente, quanto tempo eu discuto processos e tecnologia, quanto tempo eu discuto pessoas. Se esse pilar de pessoas estiver aparecendo com muito menos intensidade que os demais, e é comum acontecer isso, não, deixa esse tema para a semana que vem. Essa semana estava em crise, essa semana é fechamento de vendas, essa semana é reunião. Então, deixa as pessoas, se a gente estiver fazendo isso, pode ter certeza que você está desperdiçando energia, outra brincadeira que eu faço é o seguinte, da folha de pagamento de vocês, olha, pensa no valor, em que a financeira vai visualizar esse número. Esse número da folha de pagamento, quanto que você pagou no mês passado? 70%, 90%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, pequeno, eu paguei tudo. Tá, aí eu vou lá, faço a nossa pesquisa na empresa de vocês e descubro que o nível de engajamento das pessoas é um, é razoável, é 70%. e aí? O 100% você está pagando todo mês, aí tem um mês que você recebe 70%, outro 60%, outro 80%, ou seja, se você não diminuir esse gap aqui, você está jogando dinheiro na lata do bicho. E a gente faz isso toda hora sem perceber quando a gente deixa de discutir pessoas. Você não vai deixar de discutir finanças, isso é impossível. Você não vai deixar de discutir o cliente, isso é impossível. A tecnologia é cada vez mais se... Agora, por que a gente deixa para discutir pessoas depois na próxima reunião ou não discutir? Então, pensa nisso, tá? Você paga 100%, se você fizer a nossa pesquisa, as melhores empresas para trabalhar tem uma média de 85%. As melhores para trabalhar, tá? Só que você pagou 100%, ou a gente mudou esse gap aqui ou fica a critério de cada um jogar no lixo do que quiser. Você sabe que eu tinha um chefe que ia trabalhar para uma área de serviços, né? Serviços, é movimento da pessoa. E aí, aquela discussão de trazer renda e troca, de um dia a gente estava em um estresse de dificuldade. Me fala o que você quer. Você quer que eu priorize as pessoas, o engajamento, a renda ou o próprio? O melhor para mim falou, yes. Yes. gravei aqui e nunca mais esqueci. A sua resposta é yes, tem que priorizar os outros. Não tem, não tem como. Não, e mais, quanto mais você trouxer as pessoas, quanto mais se engajar, mais as outras metas suas vão ficar mais fáceis de atingir. Não é mais uma meta. Pô, tem que bater a meta de vendas, tem que trocar toda a tecnologia, tem que mudar a sua... e agora vem um cara do RH e diz que é impossível cuidar de pessoas. Pô, mais uma meta, vou priorizar, vou tirar o grupo. É o contrário. Se a gente está com você, mais facilmente você vai chegar nas metas. É óbvio, não tem... Não é uma ciência tão... Tanto é, isso tanto é verdade, que no dia 1º de janeiro desse ano, aqui em 2022, a B3, a Bolsa do Brasil, criou um novo indicador da economia brasileira, que se chama IGPTW, IGPTW B3. Ela faz o quê? Ela acompanha o desempenho das melhores empresas que estão trabalhando. Elas saem do nosso ranking, eles pegam essa lista, as premiadas e certificadas e criaram um indicador. E por que que eles fizeram isso? Porque eles ficaram acompanhando essas empresas ao longo de anos no Brasil e compreiram que essa carteira tem um desempenho melhor que as demais. Não foi divulgado isso, vou dar uma história aqui. Esse indicador foi melhor que todos os outros que a B3 tem. Eles fizeram, para divulgar, estão comparando o próprio Ibovespa, o IGPTW, que é melhor que o Ibovespa. Mas ele foi melhor que todos os outros, que o ISE, que as empresas as B3, etc, etc. Por quê? Porque tem esse conceito entre valores e performance que os dois. Eles compararam o IGP com o resto do Brasil? Não, compararam com o Ibovespa, com o ISE, com as empresas ver, e essa carteira de empresas tem que ver melhor que as demais. Por quê? Porque tem esse equilíbrio na gestão. Você está aproveitando melhor o investimento que você já está fazendo. Sem menosprezar nada, mas quando você está fazendo investimento de novo em tecnologia, você tem que colocar o dinheiro, você tem que trazer a tecnologia, treinar todo mundo e começar uma nova fase. As pessoas que você já tem lá dentro, você consegue trazer, você sabe, nem todo mundo está engajado, nem todo mundo está comprometido, nem todo mundo está entendendo o que está acontecendo na empresa. Não sei, não é o que faz isso. isso volta para você. Então, a cultura é isso, mas o que mudou nesse período? Foi a introdução desse monte de conceitos que tem a ver com dados, com inteligência artificial. E aí, pessoal, uma coisa fundamental que a gente fez nesse período, processos de educação muito bem sucedida. Isso foi fundamental. Então, nesse primeiro ano, nesses dois anos da pandemia, a gente reduziu um monte de coisa e a gente fez com um desinvestimento grande, a gente demitiu o nosso prédio, por exemplo, você está falando que o time está mais voltou. Então, para preservar pessoas, a gente preferiu demitir o prédio para todo mundo até agora 100% menor. algumas dificuldades que a gente sabe que tem, mas foi uma opção. Agora, ao mesmo tempo, a gente aumentou o investimento em educação. Aumentou. Aliás, nunca a gente tinha feito um aumento em um crescimento tão grande ou um investimento tão significativo quanto ele foi. A gente entendeu a importância desse processo, principalmente para trazer esse novo know-how. essas coisas que a gente não estava tão habituado. E o modelo está sendo simples. A gente usou várias instituições, a São Paulo foi a principal delas, eu fiz o LBR, o Bruno que está aqui que é o senhor de uma das unidades de negócio, fez também. Quatro pessoas fizeram uma, tem uma versão resumida à noite. E, com base do que essas pessoas viram, a gente fez um campaign desse mesmo programa. A gente adaptou e fez um campaign para 100% das pessoas. Então, isso tem sido chave para esse processo. E a nossa equipe era muito... A gente ainda tem aquela velha separação de mundos, aqui é humano, aqui é exato, aqui é, não sei, o senhor pode falar, acho uma das maiores coisas do mundo fazer essa separação. É como se desce, aqui você tem a sua dica, e os gaps estão aí, o cara é que tem uma visão, não consegue minimamente olhar. Então, quando você começa a separar isso, tem um caminho tripnário, claro, muito mais humano, muito mais pessoas do que exato. Então, a gente tem um gap enorme desse outro lado. Hoje, eu fico muito contente que a equipe já... Eu me reúnei com uma das equipes na semana passada, quase metade, vai, passaram a ser engenheiros, nunca tinha acontecido isso. Então, está mudando, a gente está percebendo o outro lado aí da história. Mas, não é só fechando, então, no Pilar Cultura foi absolutamente chave para a gente ter reforçado, aumentado o investimento em educação, principalmente naqueles pontos aí que são deficiências aí grandes nossas, mas com grande enfoque em ciência de dados. Então, durante, teve a... começou com a palestra da professora Moussa, teve toda uma parte de dados, e aí a gente começou muito, a gente montou vários projetos de dados durante o curso e todos eles ligados ao pilar aqui no meio de cliente, quase todos ligados ao pilar do cliente. Então, por exemplo, nós estamos mudando radicalmente a forma de fazer segmentação de clientes. A gente fazia o tradicional que a grande maioria faz, né? Separa por porte, separa por segmento, né? do negócio e por região. É uma separação, mas ela, em muitos casos, ela quer dizer nada, né? Tudo bem nada. Ainda mais agora com tudo remoto, depois perdendo completamente o sentido. Então, né? Em função da análise do dados, começamos a fazer que é, bom, por onde esse cliente entrou, qual o trajeto que ele fez, por que ele saiu, a gente tinha um, a gente tinha razoavelmente alto, né? A gente traz muita empresa, mas também perde bastante. Então, um dos projetos é para estudar isso aqui. Estamos fazendo descobertas, assim, sensacionais de coisas que estão dentro de casa e que a gente está perdendo tanto. Não olhar o cliente, não olhar a informação, não segmentar direito. Então, esse é um exemplo de um projeto que está, tem sido muito útil, né? E que ajudou a chegar no momento doido e fazer o melhor da história. Não foi sem querer que aconteceu. Vocês viram que eu não desistim de passar os slides, mas eu quero chamar esse play. Você vai falar qual o modelo de segmentação que está usando agora? Você falou que você está mudando de um modelo de separar os clientes do céu também? É, eu não consigo falar muito, mas a gente está conseguindo acompanhar a vida do cliente de uma maneira por que que eles chegavam? O que que... Então, a gente percebeu que a gente, só para tentar te responder, a gente antes imaginava o cliente como um ciclo anual que ele via fazer uma pesquisa, analisar os resultados, implementar os resultados para fazer tudo de novo. A gente mudou esse modelo circular numa espiral. Ele entra, ele chega muito movido pelo desejo de ser reconhecido, né? Ah, isso não. E aí, a medida que ele vai entrando nessa experiência, ele vai descobrindo um monte de coisa. Opa, peraí, mas descobre a importância das pessoas, descobre os gaps que ele tem, os problemas onde estão. Exemplo, saúde mental, saúde emocional, passou a receber, não que esse problema não existisse antes, mas ele se agravou e começou a ser olhado. E nós estamos conseguindo, por exemplo, predizer que aquela empresa vai ter, vai cair a performance dela dentro da nossa pesquisa financeira, porque a saúde emocional está começando a impactar. vou um cliente amanhã fazer essa apresentação, olha, aparentemente os seus dados são os mesmos, mas a tua proteção emocional está caindo e o que vem se confiar você vai ter problema. Então, é um banco gigantesco que a gente vai conseguir levar isso de novo, que mudou a forma de melhor tratar. Você tem um cliente grande, que está em tal região, que precisa disso, para entender o que acontece na história. Um pouco anterior a você estava muito na sensação e o modelo da empresa tem falado muito mais um técnico que é mais dado, mas a gente sempre a gente nunca é técnico desafio que as pessoas estão com o técnico que está essa nova mentalidade que já chegava nesse processo. viajando essa é uma das dificuldades que a gente tem que mudar, não é? Sim. A mente, a forma do empresa, a gente sabe que a Sopraia não aconteceu. As áreas de diaria, o técnico, o técnico, ela fica com o para cuidar, a informação, e ela traz a transformação. Mas as pessoas que não têm isso, que é algo que não são técnico que não vão acessar esse vídeo também. Perfeito. Você quer comentar um pouco, você teve contato com, eu estava falando para o Rúlio, sem nenhuma cotação de seda que treina bastante várias, vários tipos de emprego, etc. e foi assustador para mim e para todos os professores, surpreendentemente assustador, treinar, precisar de todo mundo inteiro, todos os tipos, humanas, entre as coisas, como o Gui falou, formação, formação, quase ninguém de formação, exato, né? E a receptividade foi algo que me impressionou muito. Eu ainda tinha visto uma receptividade dessa, eu falo sem medo de errar, porque já tem aquele estigma, e não sou bom de matemática, só que eu acho que, eu vou falar para você, o que eu senti no pessoal muito, eu nunca vi na minha vida um único projeto de data science que tenha dado certo que não tenha sido com a junção de dois grupos, mais grupos, o grupo de cientistas de dados matemáticos, tem que ter, tem que ter, e pessoas de negócio, só que o problema é que eles não se comunicam, não tem conversa, porque para um cientista ou para uma cientista de dados, uma base de dados é só uma base de dados, melhor para a base de dados, ou ela olha para a base de dados e fala assim, categórica, numérica, contínua, vou fazer aqui, normal, que quadrado, essa é a descrição de uma base de dados para a pessoa de estatística, a descrição para a pessoa de negócio é outra, que valor tem aqui, só que existe um conceito que a gente trabalha que é a alfabetização de dados, que nos Estados Unidos fica mais bonito, porque o Fagre Inglês fica mais chique, deita livros, nossa, é a alfabetização de dados que é horroroso, mas assim, essa alfabetização de dados é pegar pessoas de negócio e colocar um pensamento de dados, então, um pensamento de dados, eu acho que todo mundo consegue olhar para uma base de dados, se treinado para isso, porque não foi alfabetizado, olhar para uma base de dados e falar assim, o que é que eu quero saber em cima dessa base aqui? Eu sei que se treinado não quer saber nada, mas a pessoa de negócio quer, a dor é dela, né? Ela sabe que, putz, tem aqui região e faturamento, a pessoa de negócio pensa, será que existe hipótese? Será que existe relação em região e faturamento? Alguma pergunta? Será que essa relação é estatisticamente confiável? Eu posso inferir coisas? Só que a gente trabalhou muito nessa lógica de que as pessoas de negócio precisam entender essa valorização de dados, saber fazer perguntas em cima da base de dados, mas não são elas que precisam responder. Elas não precisam ter conhecimento na nossa, conhecimento estatístico, quem tiver, melhor ainda, tem um que voa, e vão, mais ainda, mas se eu souber fazer pergunta do jeito certo, alguém vai saber responder, eu sinto que as dados vai responder. a gente acredita muito nessa junção, todos que eu vi que deram certo, eu acho que o FW1 foi por esse caminho. E isso, quando a gente explica para as pessoas de negócio, baixa atenção. Você fala, não pergunto, não sei fazer, não é isso, é olhar para a base é comigo mesmo, minhas dores, eu sei melhor do que ninguém, aí baixou. Aí passa a ver cientistas de dados não como uma ameaça, mas como um parceiro, um suporte. Então, eu diria que esse foi o salto dourado. Eu acho que é um ponto legal, o padrão fez treinamento para todo o time da São Paulo, é grande parte do time da São Paulo, e uma das coisas que é mais interessante é que não é um treinamento só para lideranças, é um treinamento para todas as pessoas da empresa mesmo, porque a pergunta que eu tenho na posição de direita comercial, versus o que o vendedor tem, a pergunta do vendedor tem muito valor de estar ali no dia a dia, no momento. ele deve, ele ouve muita coisa. Então, para criar essa coisa, fazer esse foco, o vendedor, às vezes, tem mais o desígio do que a gente que está mais longe da alteração no dia a dia, né? Então, uma das coisas que eu acho que é mais legal disso é, assim, não importa o cargo dessa visão, todos vão ter boas perguntas, né? Então, eu acho que é uma das coisas que a gente vai, também, que é uma rotinação boa, é a gente lá, a pergunta não precisa ser só daqui, só tem espaço para as pessoas criarem as suas perguntas para depois modelar. E nem fomos treinados para fazer perguntas, a gente cai em liderança cultura de novo, né? Quanto mais alto o cargo, mais treinados fomos para trazermos respostas, queremos líderes resolutas, e resolutas. Você fala, discuto, 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 por ali, né? Isso não se, só que inverte totalmente a lógica quando a gente pensa nessas tecnologias. Né? São líderes capazes de fazer as melhores perguntas e estimular que os outros façam as melhores perguntas. Isso é uma mudança, aí a gente vai de novo, né? Uma mudança cultural muito forte. Mas alivia essa pressão até hoje. Eu vou dar um... Eu vou dar só um spoiler nessa próxima pergunta. A gente vai ter um evento aqui no final de agosto e a tônica é justamente essa. A gente... Ele vai girar ao redor de esconder o de uma. Ou seja, se a parte de codificação é extremada, ele vai passar até a nova matemática como base de um ensino. Então, spoiler, vocês serão convidados, mas é bem nessa torna, que é a transformação. Desculpa, eu só me perguntou mais antes. Eu não sei mais de Excel ou de Power BI e uma das coisas que eu mais percebo e eu fui de você é o seguinte. Eu sou especialista em pessoas de humanos. Na verdade, você não gostava de ser de pessoas de humanos. CRH, psicólogos, dentistas... E eles... É o seu público. É o meu público. Eles odeiam o Excel. Eles odeiam o Power BI. Agora, muito mais. O treinamento de Power BI é a vida só. Eu não tenho agenda para treinar. Eu não consigo mais na conta de treinar as pessoas. Só que o que acontece? Muitas vezes, muitas vezes, eu estou falando de uma escala de 100% ou mais, essas pessoas de humana chegam chorando por causa da dor emocional. Então, eles não estão se falando. Não estão se falando. Então, muitas empresas têm colocado, e aí a gente está falando de multinacionais aqui, ele vincula o aprendizado da nova ferramenta, o Power BI e o padrão a uma entrega de resultado para forçar a pessoa. Então, agora, para você atingir a meta para receber a participação do mundo, você é obrigado a entregar o seu relatório em Power BI. e aí ela chega ali. E elas estão desesperadas e se não cumpriram ali. Só que quando ela chega, ela já chega ansiosa, sem dormir. Muitas, é claro, de humanas, enquanto eu estou falando que a maioria do seu público é muito feminina. Então, muitas angustiadas porque a empresa não está fazendo treinamento e ela está com medo de ser mandado embora. Ela trabalha na empresa há muitos anos, a empresa está exigindo para ela uma nova mudança, está sendo vinculada no mundo todo do self-service BI. Então, eu não tenho mais o TI me dando suporte na criação da base, que é essa estrutura que o Múcio comentou. Então, assim, o analista pensa, a TI pega o banco, manda para ela a língua, ela prepara. O que a gente tem hoje é um operacional que coloca espaço no meio da planilha, não sabe preencher planilha, preenche tudo errado. E aí, o analista está aqui em cima que tem uma hora caríssima, gasta 90% do tempo que tem com risco da base equilibrada. No seu caso, a solução é delito todo mundo de humanas, todo mundo de exatos, porque como que você lidou com isso? eu não falei, não estou falando contra, eu estou falando porque eu sou contra essa separação que a gente faz desde a escola, ou você vai ter essa cabeça ou vai ter essa. Esse é o problema. Tem que ter as duas, né? Tem que ter as duas, não tem como, então, acho que a solução começa por aí. daí eu queria completar a sua questão, mas a pergunta do Elias conseguiu. Então, quando a gente montou o programa em campo, uma, vamos dizer, exigência nossa é que o Nússia fizesse a abertura e o fechamento. Por quê? Porque ele consegue juntar esses mundos, tá? Ele vem trazer o negócio da sensibilidade de uma visão de negócio e não uma visão puramente tecnológica, mas trazendo desafio de negócio. Então, para quem está ouvindo, você fala, é, é verdade, isso aqui vai me ajudar, né? Isso aqui vai me ajudar a entender meu cliente, isso aqui vai me ajudar a analisar minha carteira de clientes e assim por diante. Ele consegue juntar esse negócio e quebrar aquela barreira que parece... Porque o que você está falando é quando você usa a punição, né? Se você não aprender esse negócio, você vai para a outra. Se você não aprender, você vai perder pontos no bônus. Aí, vai aumentando esse pânico, né? O pânico da pandemia, não sei o quê, de desemprego. Na minha casa, um monte de gente mora embora e ainda estou ameaçado, né? E eu olhei a quantidade, olhei a grade, não tem matemática? Não, não tem matemática. Mas a gente é, a gente é, foi informada. agora, tem mais de uma coisa que eu queria completar a resposta que tem a ver com essa caixinha aqui na companhia orientada à pessoa. Então, tem duas coisas que a gente se apoiou muito para fazer esse trabalho. E a mesma coisa que eu ia mostrar e não mostrei até agora. A segunda, por favor. o primeiro ponto que eu queria levantar é a história do propósito, né? Essa pessoa é uma referência do Simão Siné, um cara muito legal que falou sobre o livro. Esse tag aqui é interessante porque parece um bate-papo meio informal, não tem parponte, o cara pega um flipchart e em dez minutos essa foi esse negócio de propósito importante e como eu nunca mexi com isso. É super legal e isso para a gente é muito forte e muito importante. Então, lá naquele primeiro momento lá na crise, na amiga me ligando, se eu não gostava de acabar, o que a gente fez? Eu não tinha uma solução mágica, eu falei, não sei, preciso aqui bolar a solução do problema. O que eu fiz? Eu juntei as pessoas e a gente começou a conversar. Entendi. Nem aqui não, remoto. Agora, qual é o ponto de partida do nosso propósito? Que é isso aqui. Aliás, a gente foi mudando também, já foi a professora desse propósito ao mundo desse tipo. O que nós fazemos tem que ser bom para as pessoas, para os negócios e para a sociedade. Se não for, a gente não faz. Isso aqui a gente usa, por exemplo, para dar autonomia para as pessoas no dia a dia. Como é que você dá autonomia? Você pode fazer de duas maneiras. Você publica 500 regras, o que você pode fazer ou não pode fazer. Eu já trabalhei em multinacional que era sempre. Está o seu book de instruções. Você deve e o que você não pode fazer. E sempre vai ter uma exceção. Sempre vai ter o que tem agora. Não está aqui no meu nome. E a outra, você dá uma única regra, pessoal. Olha o teu propósito. se a decisão que você for tomar vai ajudar o propósito, vai em frente. Se não for, porém, se não ajudar, diga não. Acabou. Você deixa as pessoas com muita autonomia, mas fortemente alinhadas em uma coisa. Então, o propósito para a gente foi um ponto de partida da reorganização das forças internas. E a gente começou a pensar, bom, mas isso que a gente faz é importante, porque elas estão todas, vamos ajudar, vamos fazer alguma coisa. Não sei como, não sei se a gente vai conseguir cobrar alguma coisa. Mas vamos. Então, aqui um monte de gente, a nossa intenção é não demitir bem. Detalhe, a gente nunca prometeu que não faria demissão. Tem até um movimento no começo da pandemia que se chamava não demitir, a gente não assumiu esse documento. Por quê? Como é que eu podia prometer que não ia demitir ninguém se eu não tinha a menor ideia de como é que a crise ia evoluir? Aí você promete um negócio de polígues mesmo, ah, pessoal, desculpa, né? Então, a gente não promete, vamos fazer de tudo para não demitir. Demissão vai ser nosso último recurso. Até que a gente demitiu o prédio que todo mundo adorava antes de demitir as pessoas. Felizmente, não precisamos chegar nesse ponto. mas tudo o que a gente faz é orientado para o entorno desses propósitos. As empresas estão precisando de apoio, vamos lá, vamos tentar ajudar. Saímos fazendo um monte de coisa, criamos um produto, criamos um negócio e aí começaram a se formar as novas empresas. Um ano e meio a gente construiu nove novas empresas, formadas, assinadas, CNPJ, etc. e o segundo pilar é o de cuidado com as pessoas. Então, esse faz parte do nosso cuidado das pessoas, olhar as pessoas, perguntar o que elas estão achando, como elas estão se sentindo. E nessa história de perguntar, nos seis meses iniciais da pandemia, a gente descobre um negócio. As pessoas estavam tensas, estavam preocupadas, a saúde emocional estava abalada, principalmente entre os líderes. Por quê? Porque a gente fala, líder, vocês têm que cuidar das pessoas, vocês têm que cuidar do negócio, então os caras começaram a ficar altamente pressionados por cima e por lá. A casa deles estava com problema, o funcionário estava com problema, a empresa falou, vamos lá, os caras estavam lá com uma planela de educação. E aí, a gente trouxe uma equipe médica, por isso que o Bruno se juntou a gente, ele é médico, trabalhava na linha de frente de atendimento da pandemia, o irmão dele é psiquiatra, e eles vieram ajudar a gente a entender o que estava acontecendo, porque ele tinha uma planela de educação, começamos a fazer uma série de coisas, e aí percebemos que isso era um problema comum. Pessoal, vamos levar isso para as outras empresas. Daí nasceu uma nova empresa, a partir desse trabalho, que se chama Jumbo, que é a empresa que o Bruno dirige hoje. Mas nasceu não uma ideia de fazer um negócio, nasceu de perceber um problema. E aí, a primeira aula da LDS, Job to be done, foi quem entendeu o cliente, precisamos todos de start-up, então eu sempre ouvia lá, a LOR do cliente, eu acho que pegar, sabe quando faltava um negócio? Ele teria como se perder um monte de coisa, você quer comprar essa caneta? Legal, compra, aí você começa a vender a caneta e ninguém encontra. Não é assim de ser determinador do cliente, esse curso já foi uma chacoalhada, peraí, calma lá, o que esse negócio é? o que pode acontecer ou não? Então, eu não vou nem saber explicar, não daria tempo, mas mudou a forma de a gente pensar a dor do cliente, nem deixou, Job to be done, esse conceito foi super, super revolucionário, foi a primeira, eu estou na palestra ministra, foi a primeira aula do porcento, mudou a forma de o cliente, nasceu uma primeira empresa na pandemia, por a gente sentir essa, essa luta, não é? Então, esses dois pilares de propósito, cuidado com as pessoas, foram chave para responder a sua pergunta, por que as pessoas se interessaram por um negócio que teoricamente elas fogem? Eu não quero saber, por exemplo, estatística, para algumas pessoas é quase como colocar o, sei lá, o demônio no meio da sala, por que elas se interessaram? O que elas acharam que tinha medo? O que elas acharam que vai lhe atender? Porque ele está conectado com o propósito, está conectado com, é quase uma resposta ao fato de você estar cuidando deles. Nesse início lá, em julho e agosto, uma das ações que a Futura Django desenvolveu, a gente deu para cada pessoa uma semana, a gente chama de Semana de Cuidado com a Saúde. Agora, a gente não quis chamar de uma semana de férias, mas quis chamar de semana, então todo mundo se programou, combinou com a equipe, teve uma semana para marcar suas consultas, marcar seu check-up, ir no médico e descansar, ir para trás e fazer o que quisesse. Mas a gente tinha que coordenar com a equipe e, óbvio, que a gente não descontou com as férias da pessoa. Você também vai interessinar uma semana com as consultas. Não, as férias coletivas que negaram, o cara é obrigado a sair como não quer e vai ser descontado. Pessoal, eu lembro que eu comentei isso em grupos viciosos que eu participei, os caras falam, você está louco, você está com problema, você está com desfrotividade, você está uma semana a mais que o cara se tem. Pessoal, vocês não sabem o que voltou para mim para essa semana. As pessoas voltavam assim, tudo mais, sensacional, muito obrigada. Se parecia que eu tinha dado um, sei lá, um pote de ouro. Cara, experimentem fazer coisas desse tipo para resolver a resposta que as pessoas não tinham acesso. mas não é uma... Eu estava preocupado com as pessoas, estava vendo a atenção e mais, as pessoas em período de pandemia não querem sair de férias. Bom, eu estou em casa, eu vou tirar férias para ficar em casa? Não tira férias, o negócio vai piorando. Então, assim, juntou um monte de descobertas que a gente fez aí nesse período. Então, uma resposta longa, mas para você chegar nesse ponto, não adianta fazer uma ação ponto alta e trabalhar essa base toda, essa cultura toda. Vamos lá, só um tempo aí. Eu vou meter nota para investir. Oi? Nota para investir. Termina? Então, estou aqui, comentei um pouco, montamos vários programas, sempre com esse conceito. A gente trabalha primeiro os líderes, trabalha o programa mais, vamos dizer, oficial. Aí, com os líderes, a gente trabalha, revista e implementa para toda a equipe. Então, a eficácia desses programas tem sido muito, muito legais. Essa é uma comentária, eu acho que também isso é interessante. Mesmo no FDR, tem um trabalho aplicado, um trabalho prático, a gente ajuda alguns professores mentorando, e é um trabalho que a gente sugere que vá além do papel, além do projeto que vá para o MDP, que vá para o atleta. Ou, obviamente, assim como outros alunos, escolheram projetos reais, isso faz uma diferença brutal, e nos treinamentos internos, que eu aviso lá para o GFW, foi interessante também que também foram usados bases de dados, problemas, todos reais, isso faz uma diferença absurda no processo de treinamento. Não é que a gente ia fazer um canvas para identificar oportunidade de uso de ar aleatório, não, com a realidade das pessoas, isso também ajudou demais a motivar, porque a gente sabe que essa transferência é muito mais complicada, então, isso gerou uma motivação muito forte, uma eficácia maior, não é só um treinamento para eu entender, para eu aprender, então, já vou botar na prática e no meu problema, aí muda. Eu senti essa indicação chata, eu tenho essa filosofia que eu estou me achando, no que? Qual a indústria, o perfil de indústria que propulou vocês para ter essa ajuda? Tem alguma mais específica? Olha, é mais metalúrgica ou é mais farmacêutica? Não, temos. Geral, cada um com seus problemas, cada um com seus desafios, para se falar de trabalho híbrido na indústria física, uma coisa, tecnologia, outra, cada um com seus problemas, não teve essa diferenciação. variar muito com o grau de maturidade desse tema em cada empresa. Isso varia muito. Então, alguém que já vem trabalhando com temas de pessoas, de propósito, valores, há mais tempo, está num nível de entendimento desse assunto diferente do outro. Aí você tem que começar de pontos diferentes. Mas assim, todo tipo de indústria, tem coisas que acontecem no meio da indústria, mas isso não muda significativamente a ação. É por isso que eu falo que a segmentação tradicionais são mais fáceis de a gente fazer. No nosso caso, pelo menos, isso ajuda muito pouco. Não dá para se fazer um benchmark, algumas coisas. Mas você pode fazer de qualquer maneira. Não precisa separar os grupos, separar as ações por isso. Agora, a outra coisa que eu vou comentar é o seguinte. O pessoal começou a se envolver, na primeira fase da equipa liderança, começou a entender o tipo de desafio que precisava, eles começaram a pensar na equipe. Não só como fazer um prolau de empreendimento, mas de mudar o perfil da equipe. Faz anos que eu falo pessoal, eu sou muito da manhã, uma condicionada. Na hora que a gente começou a ver isso aqui, é verdade, isso aqui é importante fazer, mas falta esse perfil na minha equipe. Então, abriu vagas com perfis diferentes do que a gente já tinha. Olha que interessante. Mas, o que você falou, de ver na prática a necessidade de fazer aquilo. Então, a gente montou os grupos e se metodou as reais, então, a gente tinha que fazer uma experimentação, estudar e tal, com o monstro, esse negócio aqui, vou estudar um pouco mais, vou aprender um pouco mais, estou preocupado em passar para a equipe, mas preciso trazer alguém que me ajude com isso. E aí começou a mudar o perfil. Olha que interessante. Hoje a gente tem um perfil bem mais livre do que está sendo muito rico, porque aí você vai trocando, o outro chega também tem uma base menor no outro lado, também está aprendendo. Então, está sendo muito legal. essa coisa do aprendizado que já era forte para a gente, se intensificou muito, abriu o leque. Bom, então, esse é o pilar cultura, o pilar estratégico, isso aqui é legal também. Isso aqui fala, mas eu não sei de onde que eu tirei, de alguma aula, tem curso, eu não citei a fonte para conseguir. Esse aqui, eu acho que é o nosso modelo mental tradicional. Você olha com as suas experiências, traz para o presente e o projeto, fazer o orçamento é assim, não sei, orçamento vazio, você pega, passar, foi lá, eu conheci 5, 10, 15, 20, e joga para o futuro. É um vício assim, fortíssimo. não consegue sair disso, o mecanismo todo fica assim, o cara que monta o orçamento faz isso, o conselho de palavra dessa maneira, e aí, então, a gente trabalha muito nessa visão aqui, você desenhar cenários futuros, o tempo todo, o que vai acontecer, o que vai acontecer, o que vai, e aí, esses ímpetos de fora são muito importantes, olha o que está acontecendo em outra coisa, no LDR, agora, o módulo final para o módulo internacional, que é o módulo internacional, você começa a ver os negócios e você não, parece que está muito fora da tua realidade, você olha, começa a ver os negócios, não está tão fora, parece que está fora da minha realidade, mas não do meu mercado, se alguém quiser isso, ficou morto, não é? aí você começa a projetar esses cenários e trazer esse cenário para agora, opa, se é um cenário futuro, como é que eu começo a vivenciar esse modelo, essa experiência, essa tecnologia agora? Claro que você usa informações do passado para ajudar a construir, mas é um modelo mental completamente diferente do que a gente está acostumado a fazer, esse exercício é muito difícil, uma das, os fenólogos que a gente usou para ajudar a fazer isso, é esse negócio? Ele está colocando mensagem no chat. Ah, no chat, ah, certo. Bom, então esse é um, é um, o fenólogo que a gente usou, eu peguei um, 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 que é muito legal que é o seguinte, é o setor, é desenhar, isso vale para você pensar em empresa, um departamento, não é? O novo é o modelo mental. Eles chamam de H1, o agora, o now que você está fazendo, que é mais ou menos a tua vaca inteira, você pode abandonar, porque você não tem como se sustentar. então a gente começou a rever os nossos negócios olhando isso. Então, a gente tinha a empresa original, o Red Play, a gente fez dois spin-offs da empresa original, mas que continua sendo o core, o tradicional. O H2 é o próximo passo, é o que você sabe o que você tem que fazer, mas que quando o teu core é muito forte, você acaba não fazendo. você deixa de lado, você fica pressionado pelo resultado, ou fica puxado pelo passado, não é? Então, o JV8 acaba ficando muito preso no H1, então o H2 é uma maneira de você se forçar a pensar nas coisas de uma hora, estou chamando aqui de MVP, quer dizer, você vai testando, vai experimentando. E aí foram surgindo, então surgiram duas, três startups, duas startups, que é a Jungle, que eu já comentei de saúde mental, ao Ivo, ligada ao desenvolvimento de liderança, a gente acabou fazendo, vai no final, uma aquisição de uma outra startup, que é uma geração social voltada à ESG, Health Place, que é um outro negócio global, que a gente, não é que fez um incenso, a gente entrou no negócio lá, e vai lançar um negócio aqui, e Partners, que é uma outra ideia que a gente está testando de trabalhar de expansão. Então, tudo isso a gente começou a fazer, e esse modelo, isso é que você faça uma alocação aqui de tempo e recursos. Vai dar mais ou menos 70, 20, 10. Então, 70 no teu core, 20 nesse Next, nesse MVP, e 10 no negócio completamente experimental. aqui é teste puro, se você perder, é uma perda controlada, estou perdendo 10%, mas não vou deixar de fazer. Se você perder, está perdendo pouco, mas também se você acertar, você muitas vezes faz uma ruptura. Por exemplo, o Detoury surgiu nesse modelo. Vamos criar um treco aqui de pesquisa e desenvolvimento, vamos começar a fazer conexões com grupos de pesquisa, vamos experimentar, vamos experimentar. Pessoal, deu certo. Esse, eu diria, eu poderia ter perdido esse esforço, mas deu certo e a partir dele nasceu uma nova metodologia que a gente nem imaginava que poderia ter. Ou seja, se a gente não tivesse, isso, passando por uma crise, tá? pegamos esforço, gente, tempo, investindo num negócio que não tinha a menor ideia do que ia sair. Mas esse pensamento te obriga a você pensar assim, tem um agave, que eles chamam de agave menos nua, que você vai parar de fazer. E te libera recursos para outra coisa. teve um negócio que é um ponto onde as pessoas olham hoje também do que esquece, né? Não é. Assim, só é subir, só aumentar, mas o que que tem no meu passado que você já pode não sair mais do que? Não é. Exato. Então, teve coisas que a gente parou, já tinha trabalhado bastante, tinha colocado, sei lá, para isso aqui, joga fora e realoca isso. Não dá para cobrir tudo, mas ele te ajuda. Mas o pensamento é importante, né? senão você só começa a coisa e não para nenhuma e vai só somando, né? Na hora que você monta lá no orçamento, pode que ele fecha os pontos, né? Então, esse modelinho aqui ajudou muito a gente a pensar. Nesse caso, foram empresas que foram surgindo, tá? Poderiam ser projetos dentro de um departamento, poderia ser outro, mas ajudou muito e está sendo muito legal. E ainda tivemos essa descoberta no 2016, né? Por isso que esse detalhe é uma associação sem fins lucrativos para pesquisa e desenvolvimento, mas ela foi tão, o negócio chegou tão rápido que vai ser a base, aí já é spoiler, spoiler, que incrível que não vou poder ainda falar tudo, que vai iniciar, mas vai ser a base do que nós estamos fazendo aí para olhar isso aqui, a base, assim, e muito discutível e muito exponencial. Renan, só surgiu pelas provocações que a gente teve nesse período. A crise que ajuda... se a gente chama de uma empresa é esse, é esse, é isso que chega hoje no seu novo chamado. Me entenderia. Hoje, se uma empresa te contrata, é esse modelinho que você provoca, assim, que você leva. não, isso aqui é o que a gente fez internamente, tá? E aqui eu estou mostrando as empresas que saíram disso. Então, não é exatamente, a gente não faz trabalho de estratégia, a gente faz mais a base de pessoas, etc, etc, mas, claro, hoje a gente está com uma outra visão desse negócio, por isso que estão surgindo outros negócios com outras competências diferentes, todas as que têm um ponto incomum de propósito, de unidade de pessoas e agora de dar base de dados e inteligência profissional, isso é a linha comum. Mas a gente é mais um como você fez, o meio que você usou para fazer essa situação digital. Não estou vendendo os meus serviços aqui, isso aqui é o que a gente faz internamente. é perfeito para você mudar uma cultura que hoje trabalha de uma forma que você mantém e projeta uma reorganização de eventos dos dados, de toda a informação que está amazona na lei, projeta o próximo, caminha até você conseguir ter um ano que eu vou realmente amigurado mesmo. E muita coisa vai ficar ali no stop. Essa parte é mais difícil de se jogar. Agora, a frase é meio chavão, mas é muito verdade. isso que trouxe a gente até aqui, fez, aconteceu tudo, não é o que leva a gente para o passo em passo. Porque quando a gente acha isso, acho que o mundo parou a nossa volta. Todo mundo vai falar, que legal, nossa, é legal. Acontecendo 10 mil coisas no teu lado. Se você não conseguir pensar diferente, alguma coisa vai chegar, vai te matar e você nem percebeu que você morreu. E a gente está cansado de ver, mas morreu, você está calado, tentou dar sobrevida, mas morreu já. Então, o que trouxe a gente até aqui, a história, é super legal, né? Você comprou essa história. Agora, a gente vai lançar agora na formação desse ano, a história para os nossos 25 anos, é super legal. só que, então, vamos jogar fora, não sei, mas não é isso que vai levar a gente para a próxima parte, não é, e essa é a parte também mais difícil. Eu acho que vai ser um mundo super importante desse equírico que nos trouxe até aqui, não necessariamente é o que vai levar a gente para frente, né? E eu acho que essa imagem é super importante também para a gente compartilhar com a equipe, com a empresa, para você mostrar para as pessoas que elas precisam se desenvolver e ter o conhecimento que vai, que precisa para o H2, H3, etc., que não necessariamente é o que a gente tem hoje, né? Para que elas se preocupem, se engajem nesse processo de desenvolvimento também, né? Isso. E consigam se engajar e também relaxar de, ó, calma, estar lá na frente, né? Tem tempo, a gente está junto, é o futuro, sim. E outra coisa, assim, se eu puder comprometer alguma coisa, eu vou te colocar a data. Porque essa pessoa, quem é? A pessoa está fugida, ela não vai fazer. Ela vai deixar para fazer de última hora. Só que, quem é de humanas não entende que para você mudar uma cultura, para você aprender uma ferramenta nova, demora. É igual ele falou do aprender, não é para você assistir o menos de vídeo no YouTube, que agora você atua, fazer todas as suas bases Power BI, não é isso. Então, se você não coloca uma data, que nem ela for móvel para a empresa, fala, olha, você tem, a gente está projetando para o meio do ano que vem, então, você tem um ano. e aí, a pessoa vai falto mal. Se você fizer seis meses, porque senão ela chega em cima da hora, ela chega. Você acha que ela quer aprender em dois dias e, gente, é verdade isso. Eu recebo mensagens falando assim, olha, eu preciso apresentar um projeto em Powercast semana que vem. Você acha que eu consigo aprender? Ah, lógico. Aí, eu já começo perguntando. Não, mas eu começo assim, já vai dizer o que eu mais gosto. Você sabe, Excel? Sei. Não, você sabe, Excel avançado? Ah, eu sei. Você faz em 5 horas, em 5 horas, ah, eu tenho que fazer um próprio meio, mas senão ela sabe que me perderam. Eu falo, cara, você não está sabendo fazer um próprio meio, que é a função mais básica e arcaica que tem. Como é que você quer aprender o Powercast? E aí, três dias. Aí, fica ansioso, não é muito machado. E é um desafio que ela está com seu meio que é um sujeito muito difícil, que é um sujeito para essa aproximação, que é Powerclaw, ela trabalha RH do, a vida de RH do Machado Meio. E em qualquer exemplo, já que eu vou fazer tradicional, eu falo muito isso para descobrir para os advogados, é difícil, é um business difícil de conseguir realmente sensibilizar esses profissionais que são profissionais de um business que é muito consolidado, que tem coisas que estão revolucionando, mas tem coisas ali que se baseiam na criatividade e no poder de revolucionamento que não vão ser substituídas mesmo, mas tem um monte de coisa que vão ser, né? e ainda tem o Ed, não é que eu tenho, né? Tem um advogado, tem um advogado, né? Mas qualquer segmento tem influência. Sim, sim, tem. Se eu sou uma empresa muito forte nesse segmento, acrescendo, que é líder, né? Batir o recorde de resultado vai ser o melhor bônus da história. Ou seja, você está dizendo para todo mundo. Continuem fazendo isso que vocês estão fazendo que o bônus vai ser melhor ainda. Por que que o cara vai querer fazer de um real? Porque você vai para a lista para a gente falar. É? Exato. Agora que eu estou bombando, eu quero que você se mexa e ninguém venha. Porque alguém já está pensando na verdade. Então, se você tomar cuidado e os incentivos que você coloca, se você for incentivo, que o cara mantém o que ele está... Por que que ele vai quebrar a cabeça e você tem que aprender um treco maluco para fazer uma coisa que ele não sabe onde vai dar? E que provavelmente vai piorar o resultado. Vai piorar, certo? Se você fazer um monte de coisa que não dá resultado e vai piorar o resultado de uma empresa. Se você paga por base nisso, por que que o cara vai se estimular a fazer um lucro? E eu acho que uma coisa que a gente ainda não conseguiu penalizar em 100% do nosso tempo é que hoje a gente vive no mundo do caos. a gente não sabe o que a gente não sabe. A coisa ia mudando numa velocidade de todos os lados. A gente estava conversando com empresas de meio de pagamento. Todo mundo ganhando dinheiro a rodo. Implementou o Banco Central, deu uma caretada e implementou o PIX. Oi, de onde veio? Nunca a empresa de pagamento pensou que ter esse algo como o PIX para deslutar o modelo. Então, a gente não pode esquecer esse ponto. cada um de nós aqui está vivendo no mundo do caos independente do segmento. Então, é como é que você vive, né? E olha o que é desafio. Até pouquíssimos meses atrás, o que a gente falava que era a inovação desfartada, né? É. Não, que as desfartadas estão aí discutindo tudo, sendo exponencial, mudou o modelo. Esse negócio agora, os indicadores não são mais esses, não aqueles. tinha um indicador que cada vez que eu ouvia, tinha aquela filha, eu falei, Cash Burn. A minha estrada não é aquela filha, eu ia olhar e falar, não, nós montamos uma startup, compramos uma startup, então nada é compra. Agora, se eu falar que você tem orgulho, você tem um burn, enquanto você está queimando... O inglês, o inglês cachimbo, é. Cash Burn. uma das nossas empresas, é um modelo mais tradicional de startup, e o senhor, ah, o que aconteceu? Primeira chacoalhada que teve no mundo, mudou a taxa de juros, desmontou tudo, só tem demissão startup. Então, olha como a gente é... É frágil, é modismo, né? Não, você pega um lebrá, agora um novo, esse aqui, todo mundo tem que olhar para cá. É, a definição que era startup unicorn, agora startup zebra, né? É. Porque a zebra é real, a zebra existe, né? E a gente aqui foi com a Leve dada inclusive para a Tela Vila, onde nós fomos, a minha foi também, e a gente viu, na verdade, o desenho da startup, mas como é diferente, como eles trabalham, essa junção, startup de grandes empresas. Então, não é só o conceito da ideia da startup, assim como você traz a startup para o seu ecossistema de inovação. Ui, mais cinco minutinhos. Não, não, não. Você era só esse final. É, já, 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 tem o meu primeiro slide, então, esse é o resumo aí da própria, os três slides aí que a gente trabalha forte, mas está, na base, desenhando uma estratégia, no meio aqui o cliente, como, entendendo o job, que o vida do cliente, é, queria deixar mais uma dica de um, de um TED bem legal, que tem que falar bastante desse lado de pessoas, o Cauê é um diretor nosso, eu nunca levo ele nos eventos, eu mostro o TED dele, quando eu levo ele, o pessoal nunca mais me convive. Então, eu prometo não trazer. Não, mas o TED é sensacional, a palestra dele é genial, não é? Para vocês terem uma ideia, ele ator de teatro, o nosso diretor da área de educação, mas é ator de teatro, ele fala muito bem sobre, esse negócio de cuidar com as pessoas, sabe? E aí, passa a gente. E aí, E aí, E aí, Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.